Tenho a imensa satisfação de dizer que esse semestre, vereadora Ana Aracapé, vereador Carmelo, esse semestre nós estaremos dando um importante passo para aproximar ainda mais a população desta casa, vereadora Cláudia Gomes. Durante esse mês de agosto, nós não temos ainda a data certa, mas nós estaremos inaugurando, reinaugurando a nossa central de cidadania, que vai trazer para dentro desta casa vários serviços que vão ser prestados aqui por vários órgãos do governo, que nós firmamos parcerias para ajudar a população que vem a esta casa, que vem em busca de apoio, vem em busca de ajuda, e aqui nós vamos poder oferecer esse serviço de emissão de RG, CPF, o atestado de antecedentes criminais, também garantimos a emissão da carteira de estudante e do cartão de gratuidade infantil para quem anda de ônibus, além do bilhete único e o cartão do idoso. Agora, nós também teremos o núcleo do PROCON para mediar conflitos de direitos do consumidor. Então, foram muitas ações que nós vínhamos programando durante esse primeiro semestre, estruturando a nossa parte física da casa para que nesse segundo semestre a gente possa inaugurar e trazer todos esses serviços aqui para esta casa e ajudar as pessoas que vêm aqui nos nossos gabinetes em busca de ajuda, aqui eles irão encontrar, além do apoio de cada parlamentar, também irão encontrar os serviços que serão prestados aqui nessa casa, porque de fato esta é a casa do povo.